Seis horas, vinte e seis minutos, nós vamos continuar falando de saúde, mas especialmente para você que já contratou um plano de saúde. Porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou no fim de agosto a suspensão de reajustes anuais por faixa etária para planos de saúde entre os meses de setembro e dezembro. Para entender melhor como essa medida pode beneficiar o consumidor final, nós vamos falar agora com o superintendente do Procon Goiás, Alan Viana. Superintendente, como que um usuário do plano de saúde vai ser beneficiado lá na outra ponta com essa medida anunciada pela ANS? Uma boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os telespectadores aí do TBC Notícias, segunda edição. É um prazer falar com você. De fato, nesse período em face talvez dessa pandemia e da própria contingência, a atenção à saúde, a contingência financeira que todos os cidadãos devem ter, todos os consumidores devem ter naquilo que se reporta às necessidades médicas e de saúde, ou a ANS teve essa cautela, teve essa preocupação de promover aí essa recomendação de suspensão dos reajustes e da cobrança desses reajustes, que ainda que já tivessem sido aplicados nos planos de saúde individuais, no caso aí do plano individual familiar, como também naqueles coletivos por adesão ou empresarial, para poder exatamente ter essa economia, essa contenção de gastos nesse período de setembro a dezembro de 2020. O IDEC, que fala sobre um índice de satisfação dos consumidores, da experiência, falou que muitos falam que poderia ser mais abrangente e colocar em global maior número de pessoas nesse benefício. Então, o que seria a decisão para poder beneficiar mais pessoas, não somente faixas etárias, teria que se ampliar para todos os usuários do plano de saúde? Na realidade, quase todos os usuários do plano de saúde foram cobertos por essa recomendação aí da ANS. A exceção pontual ficou por conta daqueles planos coletivos e empresariais com mais de 30 pessoas, porque na realidade é uma liberalidade da negociação entre a operadora e a empresa pessoa jurídica, obviamente com reflexo àqueles empregados que estão compreendidos nisso aí. Mas essa foi a única discricionalidade que fora colocada. Obviamente que nós também temos aqui uma preocupação, que é a questão da contingência do tempo. Essa indicação da ANS, ela contemplava uma expectativa, que era uma expectativa que estava no subconsciente coletivo aí, de que até o fim deste ano nós já teríamos sanado ou alcançado aí uma vacinação de alcance amplo com relação ao coronavírus. O que nós temos percebido é que o ano está se encerrando, há ainda uma expectativa de continuidade no Brasil, conquanto já em países da Europa nós já estamos vivenciando uma segunda onda. De modo que há ainda uma situação a ser melhor desmiuçada, pensada e executada aí na forma de recomendação novamente da ANS, para talvez alcançarmos aí uma nova suspensão para os meses iniciais do ano de 2021. Perfeito. Eu vou aproveitar, senhor superintendente Allen, enviando a sua presença, para perguntar quais são as maiores reclamações que o PROCON Goiás recebe dos planos de saúde. Nós sabemos que houve uma grande confusão no início da pandemia, porque pessoas que pagavam pelo plano tinham dificuldade para ter acesso aos testes de Covid e também a sorologia, que são exames especiais para esse momento, que com certeza aumentaram em grande número a procura. Quais são as principais reclamações e como o PROCON tem interagido na relação do consumo entre empresa e consumidor? Para além desse repórter que você acabou de falar, que de fato ele está baseado na realidade que nós experimentamos aqui nesse ano de 2020, que foi essa inconsistência entre aquilo que estaria coberto e como os planos de saúde deveriam se pautar na cobertura dos seus segurados nesse período da pandemia. Mas nós temos aqui como reclamações regulares exatamente essas dúvidas do consumidor quanto aos índices que estão sendo aplicados ao seu plano, ao seu contrato e também a majoração que estaria havendo aí já naquilo que for aplicado. Então, o consumidor, ele nos procura para sanar a dúvida ou ele nos procura para já apresentar a sua reclamação porque ele discorda daquele índice que for aplicado e aí é preciso que nós façamos todo um exame e a segregação, a diferenciação entre o modelo de contrato que está assinado, o período em que ele foi assinado, porque todas essas nuances fazem muita diferença quando os índices são efetivamente aplicados e cobrados do consumidor. Muito bem, é uma relação complicada porque se trata sobre saúde e ao mesmo tempo é um produto e uma parceria financeira. Nós sabemos que existe um tempo de carência e também uma análise de estado da pessoa, então ela precisa provar que está saudável para então poder contratar algum plano. Esse tipo de reclamação com certeza chega ao PROCON? Chega sim porque nós temos aí com um pano de fundo exatamente essa ideia que nós temos de uma saúde com um direito do cidadão, um direito do consumidor que tem um viés social, enquanto que nós temos na outra ponta para empresas em um ambiente capitalista que tem aí realmente interesses em aumentar a sua margem de ganhos. Então, nesta ponta é que existe a intervenção do governo federal e também aqui no caso o PROCON que faz essa cobertura diante da vulnerabilidade do consumidor. Mas é uma disputa contínua e é um ambiente em que nós tentamos, para além de vilanizar este ou aquele plano de saúde, nós tentamos harmonizar, tentando aí aproximar as duas partes para que cheguemos a um bom termo e o consumidor esteja satisfeito e totalmente acobertado aí pelo plano, que é o que mais interessa. Maravilha! Então, para nós finalizarmos, se algum usuário de plano de saúde nos assiste agora e teve um reajuste na sua tarifa, na taxa que ele paga mensalmente, ele pode procurar o PROCON? Claro, também outras ocorrências que acontecerem? Sem dúvida, todo consumidor que está nos assistindo agora como telespectador do TBC Notícias pode nos procurar o PROCON, destacando que de setembro a dezembro não pode ter havido nenhuma cobrança de reajuste pretérito contra o consumidor. Esses reajustes foram suspensos e, se não houver nenhuma alteração, a partir de janeiro eles voltarão a ser cobrados os reajustes e essa diferença não paga entre setembro e dezembro, será paga também em 2021 de forma diluída, em 12 vezes. Mas, nesse período, não pode haver nenhuma cobrança e, se você foi atingido por alguma cobrança extraordinária, entre em contato com o PROCON pelo telefone 151 ou, no interior do estado, 3201-7124. Muito bem, 151 ou 3201-7124. Perfeito, muito obrigado ao Alen Viana, superintendente do PROCON Goiás, pela gentileza da entrevista e estamos sempre buscando o PROCON Goiás para melhor informar o consumidor. Boa noite, querido. Boa noite, Guilherme, prazer. Um abraço. Um abraço. Um abraço.